Olha, vamos trazer agora informações atualizadas sobre uma ação da polícia que apreendeu um adolescente que é suspeito de participar de um assalto a um comércio na tarde de hoje. Ele, um comparsa, que ainda não foi capturado, trocaram ainda tiros com a polícia. Ao vivo, o Graciana Araújo traz as informações pra gente. Oi, Gracie. Olá, Aline. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Nós estamos aqui na central de flagrantes de Terezina, onde esse adolescente de 14 anos foi trazido agora há pouco. Esse assalto ocorreu em um comércio situado no bairro Saci, na zona sul de Terezina. Eles causaram pânico, levaram dinheiro do caixa, ainda houve essa troca de tiros. Quem vai dar mais informações é o sargento Klebesch, da Rony. Sargento, eles causaram pânico no fim da tarde de hoje, lá nesse comércio. Exatamente. Nós estávamos bem próximos, em patrulhamento, a polícia militar, o batalhão Rony. Imediatamente os populares nos acionaram. Chegamos ao local rapidamente, o adolescente estava já detido com o popular. Eu recolhi o dinheiro do comércio, estava no bolso, dois celulares também. Ia ter apenas 14 anos de idade. O segundo indivíduo conseguiu ser evadido do local, que portava arma de fogo. E foi apreendido. Fomos até a residência do mesmo, ali na cidade de Timon, conversamos com a mãe. A segunda mãe tem apenas 14 anos de idade. É a primeira vez que está praticando, está sendo apreendido. E foi apresentado aqui na central para fazer os procedimentos legais. E sobre essa troca de tiros, Sargento? Segundo o outro popular, houve realmente disparo, mas possivelmente um agente de segurança, percebendo a ação violenta dos dois adolescentes, efetuou disparo. A gente não presenciou esses disparos, porque eles saíram correndo. O fato é que ele estava detido na avenida principal do Saci, e foi encontrado os pertences da vítima. Eles saíram de pé, atravessaram o estado, o estado do Maranhão, para vir para o Piauí e cometer esse crime. É, segundo o relato do adolescente, eles saíram caminhando ali da Vila do Bec, da cidade de Timon, atravessaram ali para a região do Saci, e com o propósito de realmente fazer roubo. O intuito era roubar uma moto, e fugir na moto, mas a moto, segundo o popular, uma testemunha, disse que a moto não pegou, não deu partida, e houve uma reação de um popular, e eles saíram correndo. Obrigado, sargento. É isso, Aline, a Rony dando essa resposta rápida, um assalto, um ato infracional análogo ao crime de assalto, que ocorreu no fim da tarde de hoje, e um deles já foi apreendido. É com você. Graciane Araújo, trazendo informações ao vivo, direto dessa ação, onde a polícia está dando as principais informações sobre o que aconteceu, e essa apreensão. Graciane, muito obrigada. Obrigada.